A Polícia Federal está investigando três pessoas suspeitas de armazenamento e produção de imagens com conteúdo sexual de crianças e adolescentes na internet. Todos eles são alvos de investigações, inclusive estão produzindo imagens de nudez de criança com finalidade sexual. Rapaz, olha, cuidado com seu celular, cuidado com seu smartphone, com seu computador na sua casa, porque isso é a rede mundial de computador, o cara pode estar lá na China, lá no outro lado do mundo, e o outro bem aqui dentro de um apartamento em Teresina. Mas se ele estiver fazendo isso aí, rapaz, eles pegam as crianças, rapaz, eles filmam, pagam, dão um jeito e jogam essas crianças na rede social. Você imagina, criança de quatro, cinco anos de idade. Eles aliciam essas crianças, eles compram as imagens, fazem as imagens, é uma coisa terrível. A polícia não pode nem divulgar essas imagens porque é horripilante mesmo. Mas é o seguinte, essa cadeia braba, viu? Cuidado com seu celular. Rapaz, tem gente que anda com celular cheio de putaria, né, rapaz? Olha aqui, pulando, rapaz, isso é complicado. Celular é para você mandar um alô para sua mãe, para o seu pai, para a sua namorada, para o seu filho, saber onde é que está, para usar um pix. Quando você bota porcaria dentro do seu celular, pornografia, você está correndo um risco muito grande, viu? É crime, é crime pesado. Cadê a braba, né, Chico Filho? A Polícia Federal, que é sediada aqui na capital Teresina, realizou as operações Carcará 9 e Carcará 10. O principal objetivo é combater os crimes de exploração sexual infantil através da internet. É que, ao longo dos anos, a investigação constatou que estas pessoas investigadas adquiriram, estavam armazenando material pornográfico infanto juvenil. Foram quatro mandados de busca e apreensão que foram executados aqui na capital Teresina após a determinação da primeira e terceira vara criminal federal do Piauí, após uma manifestação positiva do Ministério Público Federal. Vale também lembrar que, dos quatro mandados de busca e apreensão ligados a pessoas investigadas, uma dessas pessoas, inclusive, é investigada por ela mesma produzir imagens sexuais de crianças, nudez de crianças. E essa pessoa também, é claro, vem sendo investigada por esta prática criminosa. Vale ressaltar também que, embora a natureza do crime seja a mesma para as quatro pessoas, elas não tinham ligação uma com as outras. E é claro que elas irão responder na justiça pelos crimes, principalmente, crime de sexual infantil e infanto juvenil. E tudo isso vinha sendo praticado através da internet, como o armazenamento e também o compartilhamento dessas imagens, demonstrando aí pornografia infantil, tendo como vítima, é claro, crianças e adolescentes. Olha, essa Polícia Federal, meu amigo, ela não brinca em serviço não, viu? As pessoas pensam que um celular em casa, um computador... Não, eu estou ali na Alana House. Rapaz, a polícia hoje... Por isso que o nome é Rede Mundial de Computadores, a internet. Ó, tudo que você faz na internet fica registrado. O pix que você manda, a conta que você paga, a imagem, a fotografia de pornografia que você armazena. É, e outra coisa, às vezes o cara vai para um motel com a namorada, a namorada vai com o namorado, com o marido e filma aquilo tudo, né? Com a ideia de chantagear, de pedir dinheiro, isso é crime. Isso é... O cara pensa que faz uma grande vantagem, e ele, ó, está aqui essa bandida metendo chifre no marido, aquele outro lá no motel com não sei com quem, aí está filmado. Quem foi que filmou? Como é que funciona isso? É grave. E tem gente que, para acabar a vida dos outros, filme e bota na rede social, né? Ah, é que o pau canta mesmo. Porque a pessoa pode até ter cometido o crime, mas quem filmou e colocou na internet também está cometendo o crime. Preciso ter juízo, né?